Olá, está no ar é tempo de Amazônia, uma jornada rumo ao desenvolvimento sustentável e a conservação de um dos maiores patrimônios nacionais, o bioma amazônico. A bordo hoje eu converso com o engenheiro agrônomo e professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, Chico Graziano, vai falar sobre o ensino nas escolas para as crianças sobre meio ambiente, sobre preservação ambiental, sobre os desafios da Amazônia e os desafios para os cuidados ambientais aqui no Brasil. Professor Chico Graziano, seja bem-vindo aqui ao É Tempo de Amazônia, porque a Amazônia, que é esse colosso todo e tem toda essa representatividade, importância, enfim, o adjetivo que se quiser usar ainda permanece tão desconhecida no Brasil. Falta interesse do brasileiro para conhecer a Amazônia, professor? Seja bem-vindo. Olá, Marcelo, obrigado. Realmente a Amazônia é, como você diz, uma espécie de um mistério. Uma das razões, certamente, é o próprio tamanho, não é uma área desprezível. Metade do Brasil, um pouco mais da metade do Brasil, está ali naquela região. Uma floresta muito densa, com a parte substancial dela, uma floresta quase impenetrável, desocupada ainda. Então, a Amazônia ainda está realmente para ser descoberta. Se descoberta o valor dela, talvez esteja chegando esse momento agora, que estamos entrando na era da bioeconomia, né? Eu acho que a Amazônia vai ter a sua chance de desenvolvimento. Agora, a Amazônia ganhou bastante notoriedade. Há hoje uma guerra aí de partidos, de ideologias, entre ambientalistas, enfim, com muitos questionamentos sobre a Amazônia, sobre a postura do governo brasileiro. Qual é o balanço ou avaliação que é possível fazer, professor, nesse momento da real situação da Amazônia? A Amazônia realmente está acabando? Pode acabar? Está pegando fogo? Qual é a visão que o senhor tem? É, fazendo uma ligação com o título do meu mais recente livro, O Agricultura, Fatos e Mitos. O que é fato e o que é mito, né? Porque a Amazônia é realmente envolvida em uma polêmica muito grande, com um conjunto de informações ou de desinformações muito grande. Então, eu acho que a primeira é essa que você pergunta. Escuta, a Amazônia está acabada? Quais são os dados? Os dados objetivos, medidos, mostram que a agropecuária utiliza 12,8% da Amazônia bioma, da floresta amazônica, 12,8%. E ainda você tem um pouco de áreas com água e áreas que são ocupadas por cidades, mineradoras, etc. Então, você tem que ver que 5% da Amazônia está absolutamente preservada, 85%. Então, em 500 anos de Brasil, a fronteira agrícola ocupa 12,8%. Vai ocupar provavelmente mais um pouco ainda, mas jamais ultrapassará 15% da Amazônia. Então, há problemas, poderia ser mais bem fiscalizado, porque o desmatamento criminoso existe, poderia ser controlado e não o é, pelo governo e pelos poderes públicos, mas realmente a Amazônia ainda nós vamos ter o gosto de dizer para o futuro dos nossos filhos, nossas gerações, que a Amazônia será preservada. Muito bem, para que a gente possa aprofundar ainda mais a nossa conversa, a gente vai ter a participação agora do professor, também coordenador do FGV Agro, Roberto Rodrigues. Ele traz também aqui uma pergunta sobre essas questões que nós estamos debatendo. Vamos conferir. Caro Chico, o seu último livro, mostrando o que é verdadeiro e o que é falso, é a sua agricultura, fatos e mitos do agro, foi baseado em ciência, em tecnologia, para separar o joio do trigo, a verdade e a mentira. Pergunto, é possível mexer em material didático nas escolas brasileiras, usando também a ciência e a tecnologia para mostrar a verdade e desmistificar aquilo que é fake? Obrigado, um abraço. Poxa, obrigado eu, Roberto, nosso eterno chefe e eterno ministro. O Roberto toca num ponto fundamental, boa parte dos mitos que hoje existem no debate sobre agropecuária brasileira, esses mitos são reproduzidos na escola, mas não na escola técnica ou no nível superior, não, no ensino elementar. Crianças com 7, 8, 9 anos recebem informações em seu material escolar que são completamente desatualizadas sobre a moderna agricultura tecnológica do Brasil. Então, ele está certo, nós precisamos e nós estamos fazendo isso, e a FGV está à frente desse processo, junto com outras instituições, no sentido de solicitar as redes de ensino, as grandes empresas educacionais, que revejam seus materiais escolares e retirem desse material para as crianças aquilo que é desatualizado ou é tendencioso dentro do jogo político que existe na sociedade brasileira. O Brasil, das grandes nações do mundo, o Brasil é a única grande nação que não valoriza os seus agricultores. Muitas vezes os trata como se eles fossem vilões ambientais. Em qualquer país do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, os agricultores são respeitados por terem sido os desbravadores da pátria. Aqui não, aqui existe um ataque à imagem do agro desnecessário, irresponsável, e que precisa, sim, ser corrigido no material escolar. E como é que você descobriu esse tipo de, vou chamar até de anomalia, vai, nas cartilhas das escolas das crianças? Você foi conferir, é uma recomendação que você faria para todos os pais, por exemplo? Exatamente isso. Todos nós que trabalhamos com comunicação ligada ao agro, Roberto Rodrigues, também, mais do que muitos de nós, nós sempre percebemos, sempre nos incomodou esta forma como a agricultura é tratada com certo preconceito, com muita palavreada antiga, falando dos latifúndios, falando do trabalho escravo no campo, etc., etc., dentro dos materiais escolares. Porém, recentemente, agora, nesse mundo das redes digitais, eu, há alguns meses, estava fazendo uma live com um grupo de mulheres do agro, e uma delas me chamou a atenção para isso. Professor, você viu as apostilas aqui no grupo, tal, não sei o quê? Eu fiquei incomodado com aquilo, falei para ela, manda para mim, deixa eu dar uma olhada nessa apostila. E ela me mandou. Quando eu fui abrir aquele material, era escandaloso. Aí eu gravei um vídeo, e esse vídeo foi um sucesso que eu nunca na vida imaginei que eu ia gravar um vídeo e ia ser tão visto pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, etc. E acabou desencadeando um processo que hoje se chama de olho no material escolar. E os canais de comunicação, como a Band, estão participando desse movimento também, no sentido de pedir a revisão, obviamente, daquilo que está contra a verdade dos fatos. Obviamente, não é para censurar nada, porque cada rede de ensino que ensine aos seus alunos o que acha que deve. Mas existem os parâmetros curriculares, e eu fui estudar os parâmetros curriculares nacionais, que eu nunca tinha feito isso, e encontrei lá aquilo que é obrigatório de ser ensinado. O que é obrigatório de ser ensinado? É a diversidade, é a história, as relações entre o campo e a cidade. Então, é preciso tratar relações entre campo e cidade da forma contemporânea, e não ensinar para as crianças aquilo que acontecia no Brasil, na época dos latifúndios açucareiros do Nordeste. Faça-me a favor. Agora, Chico, a resposta das pessoas, da sociedade em geral, quando há esse tipo de esclarecimento, ele é muito rápido, ele é muito instantânea. Você tem percebido o maior interesse das pessoas por esse tema? E isso é uma contraposição de uma sociedade que se habituou muito ao ambiente urbano, e aquelas dúvidas de crianças que acham que o leite vem da caixinha, o suco também vem da garrafa, e, na verdade, nós estamos falando que o agro também é um desconhecido aqui no Brasil, não é, Chico? Existe esse efeito que é relatado em várias partes do mundo. A urbanização, ao retirar as pessoas do contato direto com o agro, não lhes dão a chance de entender ou reconhecer a própria origem dos alimentos. Então, a segunda, a terceira geração das crianças acaba não sabendo de onde vem o leite da vaca, acho que vem da caixinha do supermercado. Então, há, assim, um efeito desse tipo. Mas também, aqui no Brasil especialmente, durante uma fase, por razões políticas, foi criada uma divisão entre as agriculturas. E, na época lá do governo do Lula, se criou o Ministério da Agricultura dos Grandes e o Ministério da Agricultura dos Pequenos. Então, um era do agronegócio, outro era do agronegócio familiar. E criou-se uma falsa polaridade que, de lá para cá, contaminou e provocou uma série de desinformações. Como se o agricultor familiar não participasse do agronegócio? É como se ele não se interessasse em comercializar, em vender, em ganhar dinheiro, em progredir na vida. É como se o agronegócio fosse os grandões e eles fossem os do mal. E o familiar, que são os pequenininhos, são os do bem. Então, você sabe que o Brasil, politicamente, é um país muito polarizado? E isto atrapalha também. É preciso, portanto, não só agregar informações, mas é preciso também despolitizar um pouco essa visão sobre um setor produtivo que está claro agora com a pandemia. Quem está segurando a economia do Brasil é a agricultura brasileira. Agricultura, suas cadeias produtivas, sejam pequenos, médios, grandes agricultores, essas enormes cooperativas, empresas extraordinárias, grandes frigoríficos. Ou seja, todo esse mundo do agro é hoje que está segurando o Brasil de pé. Então, está mais do que na hora de nós tirarmos um pouco essa sujeira ideológica e começarmos a enfrentar a realidade. O agro pode ser a melhor trajetória do Brasil para o nosso futuro. Assim a gente torce, né, Chico? Para ampliar ainda mais a nossa conversa, eu tenho agora a participação do ex-ministro, professor e jornalista também, Aldo Rebelo. Ele traz aqui também um tema para o seu comentário. Vamos conferir. Prezado Chico, o meu tema para você é sobre a Amazônia. A Amazônia é uma espécie de paradoxo para o Brasil, porque, ao mesmo tempo em que é a região, o bioma mais protegido do país e do planeta, tem sido usada para colocar o Brasil no banco dos réus, transformar o Brasil numa espécie de vilão ambiental a partir das acusações sobre queimada e desmatamento. Na verdade, a Amazônia tem sido um grande desafio para o Brasil e para a nossa diplomacia. E a minha pergunta é o seguinte, a atual diplomacia brasileira tem ajudado ou tem atrapalhado a defesa do Brasil no tema da Amazônia? Pois não, Aldo. O Aldo é um verdadeiro herói da agricultura brasileira por ter sido relator do Código Florestal e fez um trabalho extraordinário que nunca mais será esquecido por nenhum de nós. Uma grande pessoa, um grande político e meu amigo. Agora, eu não acho, infelizmente, que a diplomacia está ajudando muito, não. Por quê? Porque está, como eu dizia antes, conversando com o Marcelo, uma outra questão. Porque força o atrito. Nesses temas que são relacionados à agricultura, sustentabilidade, meio ambiente, florestas, índios, etc., não adianta você provocar mais dissensão do que já existe. Porque existem muitas opiniões divergentes, muitas, mais uma vez, ideologias, paixões. Então, o governo brasileiro hoje é muito beligerante. Então, lá o presidente da França fala lá uma bobagem, e às vezes ele fala, mas ele, como diria lá na minha querida Arara, de minha testa, sempre dá uma tirada de letra, a outra vai lá e dá na goela dele, dá na garganta dele. Então, nós estamos criando atritos desnecessários. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos exigir o cumprimento da lei. Esse país tem um código florestal que precisa ser cumprido. E quem não cumpriu o código florestal, seja agricultor, seja madeireiro, seja minerador, seja cambau quem for, tem que ser penalizado por isso. Então, não pode ter mais essa impunidade das pessoas que entram na floresta, tiram as toras de madeira, nos assentamentos de reforma agrária, até pequeno, é médio, é grande, pouco importa. Tem uma lei que tem que ser cumprida. Nós, agricultores, temos que ser legalistas cada vez mais. Bom, esse debate ainda vai, sem dúvida, servir para muita discussão. A gente espera que sirva também para o diálogo. É nesse sentido que agora a gente traz a participação do professor e climatologista Carlos Nobre, que também traz um tema para o comentário do professor Chico Graziano. Vamos conhecer. No Brasil, como um todo, a pecuária tem baixíssima produtividade, 1,35 cabeças de gado por hectare. Na Amazônia e no Cerrado, 90% dos desmatamentos, do primeiro desmatamento, são ilegais. E quase tudo isso vai para a expansão da pecuária, expansão da fronteira de commodities, especialmente a pecuária. O Ministério da Agricultura lançou o plano Agricultura e de baixo carbono em 2010. E tinham inúmeras maneiras de reduzir a pegada de carbono no Brasil. A principal delas eram os sistemas integrados, lavoura pecuária, lavoura pecuária floresta, pecuária floresta. Dez anos depois, só 7% da área de pecuária do Brasil se integrou a esses programas. Então, a minha pergunta é muito simples. Como trazer a pecuária brasileira para uma pecuária moderna, uma pecuária do século XXI? Quais são os mecanismos para fazer o pecuarista não usar mais fogo? E parar de expandir infinitamente a fronteira da pecuária do Brasil? Pois não, professor. Este é um grande debate sobre o qual eu escrevi recentemente, na coluna que tenho no site do Poder 360. Existe muita carga antiga e muito preconceito contra a pecuária do Brasil. Só que, qual que é a realidade hoje? 20 anos de forte processo tecnológico na pecuária brasileira. O Brasil se tornou o maior exportador mundial de carnes. O Brasil hoje domina o mercado mundial de carne bovina. E, nesse mesmo período, o Brasil encolheu em 30 milhões a sua área de pastagem. Ou seja, as pastagens se reduziram, inclusive pastagens dentro da Amazônia. E a floresta está sendo regenerada em uma área enorme. E o professor Carlos Nobre conhece esses dados. Então, eu acho que nós já passamos essa fase. A pecuária do Brasil já entrou em uma fase tecnológica. Não precisa da Amazônia para produzir. Não precisa fazer nada errado na Amazônia para produzir com alta capacidade. Para se ter uma ideia dos números, a média de produção de carne do Brasil hoje na pecuária está ao redor de 70 quilos por hectare ano. 70 quilos. As fazendas que produzem com tecnologia, que são auditadas pelo rali da safra, têm uma produtividade média de 500 quilos de carne por hectare ano. É 70 contra 500. Então, para o Brasil produzir mais carne, não precisa de mais área. Precisa simplesmente elevar o patamar tecnológico com tecnologia já desenvolvida e já aplicada. Não é coisa assim absurda, não. Talvez você não precisa chegar de 70 para 500. Mas se você de 70 duplicar e passar para 140 quilos de carne por hectare ano, na média do Brasil, já será uma coisa extraordinária. Eu vejo a pecuária hoje fazendo exatamente isso. Então, pode ficar sossegado. Nenhum pecuarista sério do Brasil precisa mais botar fogo na floresta para aumentar a sua produtividade. Agora, professor, também os pecuaristas, os agricultores, hoje os que mais preservam dentro do Brasil. Esta área de preservação ambiental, preservada já há muito tempo, está especialmente dentro das propriedades rurais. Essa agricultura brasileira tem sido mais defensora do meio ambiente do que a expansão urbana, por exemplo, onde a gente encontra muito mais complexidade, até sem falar, por exemplo, na situação de saneamento básico do Brasil, que continua uma tragédia. Essa é uma questão muito interessante, muito delicada e muito chata até para nós que somos efessores do agro. A visão do ambientalismo brasileiro, em geral, é uma visão que critica fortemente o agro, mas não olha para o seu umbigo. O umbigo é o umbigo das cidades. Esgotos a céu aberto, saneamento básico é uma tragédia. As cidades mataram os rios brasileiros. Mataram o rio Piracicaba, mataram o rio Tietê, mataram... Todos os rios que correm dentro de cidades foram mortos, estão mortos pela poluição urbana. Então, existem problemas de afronta, supressão de vegetação equivocada no agro, seja na Amazônia ou seja fora dela, tem. Mas, comparativamente aos problemas ambientais causados pela urbanização e pela industrialização, nem se compara. Basta ver as fazendas que estão espalhadas pelo Nortão do Mato Grosso, não só na região da Amazônia, mas no Cerrado da Amazônia, especialmente. Estou pensando aqui em Senop, Sorriso, Lucas, estou pensando no Oeste da Bahia, estão pensando em balsas, né? Marabá. Todas as instituições em Roto Norte. É impressionante. E Marabá, onde estivem recentemente, a reserva florestal, a reserva legal está sendo cumprida. Os agricultores estão protegendo. Aonde? Lá no Pará, existe zero de preocupação ambiental. Sabe aonde? Nos assentamentos de reforma agrária. Todos foram devastados pelos coitados que foram assentados, não receberam apoio nenhum, caçaram tudo, mataram tudo, derrubaram tudo. E derrubaram e invadiram as áreas florestais das fazendas. As fazendas foram desapropriadas, eram fazendas produtivas, e hoje a pobreza está instalada no campo. Foi uma reforma agrária aos avessos, do ponto de vista produtivo. Então, essas são as questões, esses são os fatos, como eu coloco. Nós não podemos fugir da realidade, mas nós não podemos tratar a realidade com um certo preconceito. Inclusive esse de achar que o pecuarista do Brasil é uma pessoa atrasada, como a gente volta e meia se falar aqui. Olha, realmente, parece que muita gente ainda pensa o Brasil como na época das capitanias hereditárias, sabe? Agora, professor, outra confusão que acontece é a questão do desmatamento zero. O Brasil tem um dos códigos florestais, como já mencionado, o mais rigoroso do mundo todo. E há uma confusão entre desmatamento zero e desmatamento ilegal zero. Esse, sim, é que deve ser combatido, perseguido, certo, professor? É, exatamente. Eu discuto isso muito com meus alunos, né? Na pós-graduação que eu trabalho, da Fundação Getúlio Vargas, com as conveniadas pelo Brasil todo, onde eu vou lecionar. Agora, lecionando dentro de casa, pelo Zoom. Mas, enfim, você ter desmatamento zero é uma coisa, desmatamento ilegal zero é outra. Então, qual é a situação que nós nos encontramos hoje? O melhor estudo que eu conheço sobre isso foi feito pelo Instituto Escolhas, que teve a consultoria do Gerd Sparovec, que é um grande profissional, engenheiro agrônomo, professor da Exal, que é um especialista em análises mais macro sobre território, ocupação, etc. Eles fizeram estudo e confrontaram a lei do Código Florestal com a aptidão agrícola dos solos. E eles conseguiram determinar, obviamente, pelas estatísticas que os satélites permitem fazer, de que no Brasil existe um estoque aproximado de 11 milhões de hectares de solos com elevada aptidão, acima de 0,8, 1 é o máximo, seria 100%. Então, elevada aptidão agrícola, cerca de 11 milhões de hectares, metade disso na região do Cerrado, para serem ocupados, e que poderiam ser ocupados respeitando-se o Código Florestal. Então, seria um desmatamento legal e seria um desmatamento inteligente. É dessa forma que eu trato o assunto do nosso livro, o Agricultura, Fatos e Míticos. Existe desmatamento inteligente. Qual é aquele? É aquele que, primeiro, é legal, você tem que pedir autorização, o iorgo ambiental tem que estar respaldado. E, segundo, sobre terras que estejam próximas, que sejam de fertilidade possível, que sejam planas. Em agronomia, isso forma o conceito de aptidão agrícola dos solos. Então, existe ainda uma certa fronteira agrícola para ser expandida no Brasil. Mas, na minha opinião, se você me perguntasse, na minha opinião, em mais de 10 anos, o Brasil vai cessar o desmatamento, em geral, do seu território. Porque a capacidade de produção nas áreas já desmatadas, com as tecnologias que vêm sendo adotadas, vale mais a pena você produzir mais na área que você já tem, do que você abrir uma nova área, porque é caro fazer isso também. Você tem que fazer investimentos, etc. Então, eu imagino que nós estamos prestes a virar a página do desmatamento no Brasil. Isso já aconteceu no estado de São Paulo, por exemplo. O estado de São Paulo, você tinha, há 30 anos, 13% do território coberto por vegetação nativa, e hoje são 22%. Então, isso é medido pelo Instituto Florestal. O inventário florestal do estado de São Paulo mostra que São Paulo está recuperando áreas naturais, não está mais suprimindo-as. Então, não é mais nem desmatamento zero, é reflorestamento de áreas naturais. Isso é muito legal. Agora, professor, nós estamos chegando já ao final do nosso tempo aqui. Tem muita gente perguntando, querendo saber como é que consegue chegar ao exemplar do livro Agricultura, Fatos e Mitos. Como é que a gente faz, hein? Ô, está aqui, meu, a minha cria mais famosa. Eu já escrevi muitos livros, mas esse daqui realmente parece que foi na hora certa, viu? Quem quiser adquirir o livro, vai encontrar na Amazon, etc., mas compra diretamente do autor, por um WhatsApp, que é o 11-999-76-4570. Esse WhatsApp é direto, é cuidado pela minha mulher. Eu transformei a Marta, a minha esposa, em minha livreira. Então, a pessoa pede lá e tem a vantagem, vai receber em casa autografado. Então, se quiser dar um presentão para alguém, dê o Agricultura, Fatos e Mitos. Não é bom para o autor, é bom para a agricultura do Brasil. Para todos nós. Perfeito. Quero agradecer ao professor Chico Graziano pela participação aqui no É Tempo de Amazônia. Muito obrigado. O espaço aqui permanecerá aberto. Voltaremos a conversar no futuro, se Deus quiser, com mais informações boas, importantes aí, para o árvore brasileiro e também para a Amazônia. Muito obrigado, professor. Obrigado. Eu que te agradeço. E parabéns pelo trabalho de vocês aí. Muito obrigado. O É Tempo de Amazônia de hoje fica por aqui. Quero fazer um convite para você continuar na nossa audiência. Muito obrigado. Até o próximo encontro na semana que vem. Até lá. O É Tempo de Amazônia de hoje fica por aqui. Tchau. 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 Tchau.